De Stig Dagerman, a nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer. Sem fé, ouso pensar a vida como uma errança absurda a caminho da morte, certa. Não me coube em herança qualquer Deus, nem ponto fixo sobre a terra de onde algum pudesse ver-me. Tampouco me legar ao disfarçado furor do cético, à astúcia do racionalista ou à ardente candura do ateu. Não ouso por isso acusar os que só acreditam naquilo que duvido, nem os que fazem oculto da própria dúvida, como se não estivesse, também esta, rodeada de trevas. Seria eu, também, o acusado, pois de uma coisa estou certo. O ser humano tem uma necessidade de consolo, impossível de satisfazer. Como posso, assim, viver a felicidade? Procuro que me pode consolar como o caçador persegue a caça, atirando-me sem hesitar sempre que algo se mexe na floresta. Quase sempre atinjo o vazio, mas tempos a tempos não deixa de me tombar aos pés uma presa. Célere, corro a apoderar-me dela, pois sei, quão fugaz é o consolo, sou por de um vento que mal sobe pela árvore. Debruço-me. Tenho-a. Mas tenho o quê entre estes dedos? Se sou solitário? Uma mulher amada? Um desditoso companheiro de viagem? Se sou poeta ou prisioneiro? Um arco de palavras que com assombro retece uma súbita suspeita de liberdade? Se sou ameaçado pela morte ou pelo mar? Um animal vivo e quente, coração que pulsa sarcástico. Um recife de granito bem sólido. Sendo tudo isso, é sempre escasso o que tenho. As formas de consolo? Se procuro umas, outras há que me perseguem sem que as convoque. Sussurram, odiosas. Enchem-me o quarto de murmúrios. O prazer? Entrega-te sem restrições. O talento usa-me tão mal como a ti mesmo. A minha sede de gozo. Só os golosos sabem viver. A solidão despreza os homens. Este desejo de morte. Fere. Mata.